Segundo o Regimento Interno do TRT Quarta Região, é correto afirmar que o processo para a verificação de invalidez terá início a requerimento do magistrado, por determinação do presidente do tribunal, por deliberação do órgão especial e, mediante provocação da corregedoria. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Art. 58. O processo para a verificação de invalidez terá início a requerimento do magistrado, por determinação do presidente do tribunal, de ofício, por deliberação do órgão especial e, ainda, mediante provocação da corregedoria.